No escuro da noite então, o tio no caminhão Se transforma na escuridão, em uma mulher então Para sua barba e o seu bigode Agora ela é Ferrari, com ele ninguém pode A CIDADE NO BRASIL Veste seu vestido azul, se prepara para fornecer o céu Me oculta no que pode tocar, se você não pode ver então falar Tô uma criadora sem igual Fora a coisa, fora a boca Como é que é a sua roupa? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu nome é pra quem há nada no momento, no me transforma Eu porto uma paz e posso torcer uma criação de uma forma de abrir A sociedade é pra me acertar um grupo de organizações, eu não posso citar um homem sem poder Eu te despego, eu te despojo e não quero me casar Eu poderio ser rolado, o dirigente de casamento e eu posso tomar Esse é o meu nome é o eu, eu vou te conheço o jovem, mas uma família quer transformar Já tem que reformar, é cantar os meninos que eles homens sem poder Eu não sou se fala, se eu primeiro for um combate Calabou a fecarada, então eu me transformar Transforme! 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 Ah, não! Vocês gostaram do meu...